Música Muito bem, começando mais o Arena do Esporte aqui pela Nova TV. Aqui comigo sempre ele, nosso comentarista número 1 que perdeu sua bolsa dentro do carro. No início, na volta da viagem para Bom Jardim. Não sei se daqui em Bom Jardim é uma viagem. Tudo bem, Cláudio Midão? Tudo bem, Magno. Prazer estar aqui novamente contigo. Prazer estar aí com você, telespectador do Arena do Esporte, mais uma semana aí pertinho de você, com notícias do esporte. Pois é, rapaz. Minha bolsa lá preta eu sempre levo. Tenho os meus utensílios para não ser pego. Ninguém vai me pegar de surpresa ali com a bolsa preta. Todo mundo quer saber o que tem lá dentro. Claro que eu vou muito prevenido. Tem muitas coisas lá dentro. O que você leva na sua bolsa quando você vai fazer transmissão de futebol? Essa bolsa... Nas cidades vizinhas, né? Essa bolsa é uma bolsa... Você leva a camisa de transmissão? Levo a camisa de transmissão. Levo caneta. São da Lavaiana também. Não vou falar mais o que eu levo, entendeu? Porque é um segredo, mas com certeza não vão me pegar desprevenido. Porque ali, né? Dali eu saio do futebol para o trabalho, né? Para a empresa. E assim é a vida. Mas, com certeza, muitas coisas. Tem até escorpião ali dentro daquela bolsa. Escorpião na bolsa do Cláudio. Só que tinha no carro de reportagem, né? Tinha, além da equipe de transmissão, tinha o Gustavo Rocha, que é fotógrafo, né? Da equipe também. Então, o Gustavo, eu acho que ele levou sua bolsa embora. Porque tinha um negócio... Como é que é o nome do negócio que tinha ali? Era carinhoso? Não sei. Tinha um apelido, você falava lá, um objeto que se chamava de carinhoso. Um objeto até grande. E o Gustavo levou para a Terezão. Não, rapaz, isso ali era um objeto que ele pediu para guardar dele, que ele trouxe de Teresópolis para guardar na minha bolsa. Aí eu já deixei ele colocar e tirar. Eu acabei não participando. Estava enrolado no pano preto? Exatamente. Eu não vi, não cheguei a ver. Qual era o tamanho do objeto, mais ou menos? Era praticamente o tamanho de um cacetete. Um pouco menor, porque não cabia na minha bolsa. Aí eu não sei o que ele trouxe lá de Teresópolis. Tem que filmar. Tem que filmar, mas não filmaram. Essas idas para as transmissões. Rapaz, se as pessoas soubessem dos bastidores, dessas transmissões, não iria nem para ter. Então a gente faz um apelo aqui para o Gustavo Rocha, o fotógrafo, para trazer de volta aí. Não, não é dele. Não é dele. Ele que pediu para colocar na minha bolsa, porque sabe que lá é um lugar seguro. Beleza, então. E quem está presente aqui no programa é o técnico mais mídia da região serrana, o técnico gaúcho. O técnico gaúcho assume, ou assumiu, saiu do armário para assumir o time do Tabajara, que está fazendo uma bela campanha na arena. Tudo bem, Gaúcho? Assumiu mesmo, né? Tudo bem, mais uma vez. Você estava no Itália e assumiu o Tabajara, é isso? Assumiu o Tabajara. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Importante é assumir o time. É isso aí. Importante é assumir o time, né? E vencer o campeonato, né? E vencer, né? Eu estou aqui prestando atenção, galera. Você quer que pegou o cacetete? É teu, Claudio? Não, ele colocou na minha bolsa. Ah, é do Gustavo. Vamos devolver o cacetete do rapaz. Às vezes ele ficou com medo, né? Porque ele tem uma câmera fotográfica muito cara também. Isso, é. Para se proteger, né? Não é fácil. Mas é um objeto, né? É um objeto. Eu não sei. Tem uns 35 centímetros? Não, não sei, não. Só sei que... Estava enrolado no pano preto. Tem uns 40 centímetros a bolsa. Cobre lá. Tem uns 20... Cobre lá. Mas vamos devolver, né? Vai aparecer. Vai aparecer. Vai aparecer. Qualquer coisa Gaúcho acha. Sem graça a você. Pois é. Gaúcho vai te falar uma coisa. É isso aí, Gaúcho. Até engasgou, né, Gaúcho? Com tanta notícia, né? Aqui. Com tantos paixões. Vamos falar, então, de coisa boa. Coisa boa para o Claudio Amigão. Coisa boa para o Cadu da loja do Flamengo. Porque o Flamengo conquistou o título do Campeonato Carioca. Tomou só um gol no campeonato. Campeão invicto em cima do 9 Iguaçu, Claudio Amigão. E você, feliz da vida, hein? É isso aí, meu amigo. E eu trouxe hoje até a bandeira do Flamengo. Ai, que susto. Olha só, ganharemos a Libertadores esse ano também. E vamos para a segunda estrela. Venha quem vier lá da Europa que nós ganharemos essa segunda estrela. Agora, venceu. Você comprou essa bandeira onde? Na loja do Flamengo, no Espaço Arp? Foi, rapaz. Foi. Essa aqui eu ganhei. Essa aqui eu ganhei, né? Mas compraram lá, né? Foi no título brasileiro. E eu, olha só, no Cadu também tem bandeiras, camisas. Já ganhei camisas. Já comprei camisas lá no Cadu, né? No Espaço Arp. Então, olha que bandeira bonita, né? Aqui você pode ver o Flamengo. E você sabe quem fez o hino do Flamengo? Uma vez Flamengo. Pode guardar essa bandeira aí. Sempre Flamengo. Pelo amor de Deus. Flamengo eu sempre o hei de ser. Você canta também, né? É, meu amigo. Eu canto. Quem fez esse hino maravilhoso, né? O cara que fazia todas as marchinhas de carnaval foi Lamartine. Zimbabu, em 1944. Depois, em 1950, ele ficou muito difundido. E ali aquela marchinha virou o hino do Flamengo. Então, ele diz que nessa marchinha, o Flamengo, né? Que ele será sempre Flamengo e sempre há de vencer. Ok? Até morrer. Até morrer. Até morrer. E o Flamengo, então, falando do Flamengo, né? Do jogo, né? Ganhou de 3 a 0 já do Nova Iguaçu no outro jogo. O Nova Iguaçu até jogou bem. Mas ficou, né? Em posição do Flamengo por ser um time que tem mais estrelas. Um time de maior investimento. Jogando no Maracanã com maior torcida. No segundo jogo, o Nova Iguaçu até se arriscou. Foi. Jogou até bem. Mas tinha que correr atrás do placar contra um time que realmente já estava com 3 no placar, né? Do jogo anterior. Tentou investir para cima do Flamengo, mas não conseguiu. Fica aí os parabéns também para o time do Nova Iguaçu. Que o Nova Iguaçu também fez um belíssimo trabalho. Mostrou que foi, sim, digno para estar na final. Já que Botafogo, Vasco e Fluminense não conseguiram. Vasco mesmo jogou 3 vezes com o Nova Iguaçu e não conseguiu superá-lo. E ali mostrou em jogo que é um time muito bem armado pelo seu técnico. Não é verdade? E o Flamengo aí chega a ser o 38º campeonato. E se distanciando um pouco do Fluminense que tem 33. Gaúcho, pode falar um pouquinho do jogo? Primeiramente, parabenizar mesmo o Nova Iguaçu, né? O técnico do Nova Iguaçu que levou o Nova Iguaçu para a final. E parabéns aí para a raça rubro-negra, para a nação, né? Rubro-negra, parabéns, tá, Cláudio? Bem merecido. Parece, se não me engano, 15 jogos, 11 vitórias e 4 empates. Exatamente. Se não me engano, né? Foi a melhor campanha dos campeonatos. Eu acho que foi uma campanha absoluta. Isso é muito bom para o Flamengo, que sai aquela era Jesus e entra a era Tite. Ao menos agora eles esquecem um pouco a era Jesus, né? Que viviam do passado, que viviam da era Jesus. Nenhum técnico firmava. Acho que agora o Flamengo vai enganar. O Flamengo precisa deixar de ser viúva do João Jesus. Não dá. Tá bem hoje, né? Tô melhor, tô melhor. Tô melhor, tô um pouquinho melhor. Pelo amor de Deus, Cláudio. Vai começar a tossir, não. É isso aí, só falar. Você é moçã emocionado. Ele só me assustou. Até quando ele puxou que sumiu o caso de... Rapaz, isso ele puxou ali, tá aqui. Agora, o Nova Iguaçu chegou na final com mérito. Mas assim, o time pequeno quando chega na final com um time grande, parece que não é a mesma coisa. Não joga muito, não dá muito sangue. Parece que fica emocionado com o time grande. Mas posso dizer uma verdade? O Nova Iguaçu veio e tentou-se. Tentou. O Nova Iguaçu acreditou que poderia abrir o placar contra o Flamengo. Tanto que os primeiros lances de perigo foram por parte do Nova Iguaçu. Só que a diferença aí do time é grande, ainda é gritante. Fica difícil pro Nova Iguaçu. Mas eu acho que o Nova Iguaçu fez um jogo muito digno com o Flamengo. Depois, o jogo foi transcorrendo e o Flamengo foi se sobrepondo ao Nova Iguaçu. Com as substituições que tem, com o time que tem, com a torcida que tem. E é claro, claro que o Nova Iguaçu fica intimidado. Mas eu achei que, por uma primeira vez, o Nova Iguaçu, um time lá do subúrbio do Rio, chegou e chegou tentando impor o seu jogo. Eu achei que o Nova Iguaçu realmente jogou muito bem essa final. Não teve medalhas para o vice-campeão, os que desagradáveis, a federação. Não deu medalhas? Não, mas é... Parabéns pro Tite, que deu a medalha pro técnico do Nova Iguaçu. É bem... Parabéns. É, é... E depois chamou pra fazer a foto oficial também do Nova Iguaçu, né? É porque ele reconheceu que o técnico do Nova Iguaçu realmente não tem o que o Tite tem na mão, né? Todo esse investimento, tantos jogadores, e ele mesmo assim conseguiu chegar à final com o Flamengo. Quer dizer, o primeiro jogo foi 3x0. Olha que imagem bonita aí na tela, ó. E o segundo não, foi um jogo muito mais apertado, 1x0 só. Imagem marcante, hein? É. Imagem marcante do Tite. Eu acho que ele realmente, né, ganhou alguns pontos aí, até com as pessoas que não gostam do Tite. Eu vi na internet, né, realmente nas redes sociais, as pessoas que nem simpatizam com o Tite, simpatizando com essa atitude que ele teve. Então, quem ganhou aí foi o técnico do Nova Iguaçu, que saiu valorizado, e o Nova Iguaçu também, e o Tite também, que conseguiu tirar aquele ranço de Copa do Mundo. Porque o Tite é conhecido como o técnico das duas Copas do Mundo que o Brasil não ganhou, né? Apesar de ter treinado, ter treinado até razoavelmente, mas ficou com essa coisa aí de não vencer a Copa do Mundo. Flamengo está no caminho certo, então, Gaúcho, campeão carioca, será que o Flamengo vai conseguir outros tipos esse ano? Para essa competição que passou, sim. As outras, vamos ver. Porque os times eram bem inferiores. Fala um pouquinho mais perto do microfone. Os times, os times do campeonato carioca eram bem inferiores. E os que não eram inferiores não estavam em bom momento, não estão em bom momento. Vasco, Botafogo. Então, beleza, ele fez a parte dele, ele fez o dever de casa. Vamos ver como ele vai se comportar, se comportar na Copa do Brasil e Libertadores. São competições diferentes, times diferentes e totalmente diferente a competição. E o campeonato mais longo, né, brasileiro? Olha, o Gaúcho, o pezinho no chão com a torcida do Flamengo. Claro, eu estou brincando aqui, né? Tem que comemorar mesmo. O Flamengo não ganhava o título há dois anos, aí ficou sem ganhar. Agora, eu quero ver o Flamengo jogar contra times mais fortes. Porque o Flamengo fez uma estreia em Libertadores horrível. O Tite errou muito também. E eu quero ver esse time contra o Palmeiras, quero ver ele contra o Atlético Mineiro, né? Quero ver contra o Internacional, para ver se ele está com essa pegada toda mesmo. Porque o jogo que ele fez não foi bom ontem, o jogo. E também contra, na Libertadores foi muito fraco. Então, eu boto, né, claro, o título carioca, já garantiu o título carioca esse ano, que é pelo menos um título, né? As pessoas não vão falar... Levou apenas um gol. Claro, né? Mas, ano passado, não ganhou nenhum título. Tiputou sete, perdeu todos. Então, o título carioca já está garantido. Mas, eu quero ver o Flamengo jogando contra times mais fortes. Ô, Claudio, independente da competição, tem que ganhar. Exatamente. Principalmente, principalmente o Flamengo. Tem que ganhar pelo elenco, pela estrutura que ele tem. Então, ele tem que ganhar, não interessa que foi Guanabara, que foi Carioca. Está disputando, tem que ganhar. Se não ganhar, aí nós estaríamos aqui discutindo outra situação do Flamengo. Decadência, entendeu? É diretoria. Enfim, englobar um monte de situações que iriam... Por que que levou o Flamengo a não ganhar? Não, ganhou. Fez a parte dele. Acabou o campeonato carioca. Agora vamos focar no quê? Copa do Brasil e Libertadores. Libertadores primeiro. Então, vamos embora. Sabe que é diferente, preparos diferentes. Viagens estressantes, desgastantes. E aí fica difícil. Só mais uma coisa sobre o Flamengo. Sabemos que o Flamengo, mesmo com esse time, terá dificuldade no campeonato brasileiro. Porque vai ter a Copa América e vão ser nove rodadas sem os jogadores do Flamengo. Que vai ser chamado... O Rascaeta vai ser chamado para o Uruguai, De La Cruz, enfim... Mais jogadores. Então, vamos ver a sequência. Beleza. Você quer falar do Ziraldo, não é isso? Pois é. Ontem, nesse final de semana, Ziraldo... Quem não conhece, Ziraldo, cartunista, de 91 anos, infelizmente, faleceu. Estamos vendo imagens. Ele tem a história dele intrínseca, indissolúvel com o futebol. Ou seja, a cultura e futebol se unem. E o Flamengo jogou lá com a lapela de luto. Já que Ziraldo foi criador, não é? Ele nasceu em Caratinga, Minas Gerais. Foi criador do quadrinhos, o mais querido do Brasil, que ajudou, inclusive, a criar fundos para o Centro de Treinamento Jorge Elal. Ele produziu aí uma ilustração do painel para o Centro de Treinamento Jorge Elal, em 2016. Depois, o Bandeira de Melo também deu uma camisa para ele, personalizada do Flamengo para ele. Quer dizer, era uma personalidade maravilhosa, né? Ele foi o cartunista também da Copa União, de 87, de todos os times. Redesenhou também o cartoon do Flamengo, o símbolo do Flamengo, o mascote do Flamengo. Então, assim, a história de Ziraldo está totalmente envolvida com a história do Flamengo e de todos os times do Brasil. Foi fundamental para o futebol, né? Sim, ele criou cartoons para todos os times do Rio, para todos os times do Brasil, não é? Criou o quadrinho, né? Que eu falei aqui, os quadrinhos, o mais querido do Brasil também. Ele fez a logo da camisa do Flamengo de 100 anos, eu amo o Fla. Então, ou seja, ele estava totalmente envolvido com o Flamengo e essa homenagem é mais justa. Quem não conheceu a história do menino maluquinho, não é? Que virou, né? Eram quadrinhos e depois virou filme. Parece tão pouquinho com você. Que bom, porque o menino maluquinho era lindo, cara. Para mim, o menino maluquinho não deveria crescer nunca. Deveria ser um menino... A turma do Pererê, né? Ele fez o cartoon lá também do Internacional, criando um símbolo para o Internacional. Então, Ziraldo era um fenômeno. Além de ter criado, ter sido o fundador do Pasquim. Jornal muito importante para a nossa história, que também era oposição à ditadura. Depois do AI-5, foi em 69, foi criado. E ele escreveu a história do esporte e cultura estão entrelaçados quando se fala em Ziraldo. Então, o nosso eterno agradecimento como flamenguista ao Ziraldo. Ok. Vamos a um breve intervalo. Voltaremos já. Não saia daí. É rapidinho. A Tuti Frutti está de cara nova, mas continua com aquele atendimento nota 10. E produtos com preços especiais, frutas e verduras selecionadas, açougue com carne de primeira alta qualidade, padaria com produtos diferenciados e sempre fresquinhos, adega com grande variedade de vinhos, laticínios e combinados japonês. Na lanchonete Tuti Frutti, o melhor lanche da cidade, com hambúrgueres, salgados, sucos naturais e pão na chapa. Venha para a nova Tuti Frutti. Praça Getúlio Vargas, 185 Centro, em frente à rodoviária urbana. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. É um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E pra retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Bairro de Conselheiro, em Nova Friburgo, pediu muito e agora o sonho virou realidade. A empada Mix de Conselheiro já está aberta pra você saborear os salgadinhos, empadas e pães de queijo mais gostosos de toda a região. Agora ainda mais perto de você. Rua José de Queiroz, número 85, lojas 3 e 4, no bairro de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo. Mais saúde, mais beleza, mais cuidado, mais orientação, mais facilidade. Mais de 12 anos, somos assim, sempre fazendo mais. Aqui você, fique bem e saudável. Farmácia Estação Saúde, 12 anos cuidando de você. Venha conhecer a mais nova loja do Flamengo em Nova Friburgo. Nação rubro-negra. Linha feminina, infantil e adulto. Grande variedade de shorts, sungas e copos personalizados. Toda linha de camisas novas do Flamengo. Na Nação, você ainda pode tirar aquela foto com a taça da Libertadores e personalizar sua camisa com o seu nome. Venha para a nova loja Nação Rubro-Negra, no Espaço Arpe, em Nova Friburgo. A Ótica Visari faz parte do Grupo de Ótica do Serjão. Marcamos exame de vista com o médico oftalmologista toda semana, a preço popular. Agende logo o seu. É só ligar 2523 1809. É 2523 1809. Você pode nos encontrar em frente à Clínica Amor Saúde, ao lado do Bramil, em Olaria. Além disso, temos uma parceria com o Cartão de Todos, que oferece descontos especiais para os nossos clientes. Não perca essa oportunidade de cuidar da sua visão e comprar os melhores óculos do mercado. Serjão e equipe esperam por você! Siqueira Barbie Shop. Venha cuidar do seu cabelo e barba com Arthur Siqueira. Cortes sofisticados. Siqueira Barbie Shop. Rua Gustavo Lira, número 79, Olaria. Siqueira Barbie Shop. Você mais bonito! Venha para o Churrasquinho Grill e Sushi. Petiscos e espetinhos, tudo feito na brasa. Ainda temos aquele chopp gelado de dar água na boca. Você ainda desfruta da nossa cozinha japonesa. Várias opções em um só lugar. Um ambiente familiar e muito agradável. Que tal uma picanha feita na brasa para 4 pessoas por apenas R$ 162,90? E uma churrascada completa com 5 guarnições por R$ 146,90? Para sua maior comodidade, faça seu pedido sem sair de casa. Delivery 2523 9792. Rua Pastor Meyer, 22 Paissandu. Sejam sempre muito bem-vindos a Guaceroni Automóveis. Vou começar mostrando mercadoria. Olha essa. Fox Extreme 1.6 completo, 25 mil quilômetros rodados. Raridade. E olha essa máquina X4 2021. Car com 22 mil quilômetros. Única dona na garantia de fábrica. Temos HR-V para você que está procurando aquele SUV médio. 2018 automática EX completíssima. Temos raridade Civic 2000. Carro impecável. Baixa quilometragem. Carro hiper conservado para você sair num poçante. E olha, vai te atender muito bem. Aqui é um Fox. Fox Sedan 2019 automático completo com 32 mil quilômetros rodados. Temos também Corolla com 40 mil quilômetros rodados 2019. Temos Saveiro Pepper Cabine Dupla completíssima. Temos a nossa Triton. Você que quer um carro diesel utilitário para trabalho. Aí, Triton 2013 diesel completíssima. Temos a nossa BMW 1200 Adventure 2017 com 25 mil quilômetros rodados. E temos o nosso Civic 2020 Touring 1.5 completo. Galera, ainda temos lá. Lander 2021 com 3 mil quilômetros rodados. E temos a N-Max 2019 com 3 mil e 800 quilômetros rodados. Galera, aqui está só uma base dos nossos veículos. Para você que está procurando o seu poçante, você vai comprar, trocar ou consignar o seu poçante. Quer adquirir o seu primeiro carro, vai mudar o seu carro, quer fazer aquele upgrade. A Guacerona Automóveis está aqui para te atender sempre da melhor forma. Todos os nossos carros revisados, procedência, a garantia que você já sabe e a qualidade que a Guacerona não abre mão. É isso aí. Você não precisa bater em porta errada, pensou em comprar ou trocar o seu poçante? É aqui na Guacerona Automóveis. Guacerona Automóveis, nosso compromisso é a sua satisfação. Vem. Sítio São Jorge, em Janela das Andorinhas. Local privilegiado, paisagem e momentos para ficar eternamente gravados. Espaço amplo, com piscinas adulto e infantil, sauna, churrasqueira e quarto. Sítio São Jorge. Aqui sua diversão e descanso estão garantidos. Faça já sua reserva. 2540 1116. Sua família e amigos merecem conhecer esse paraíso. Somente na Academia VO2, você encontra todo o conforto e os melhores equipamentos para manter seu corpo em forma. Musculação, Muay Thai, funcional, spinning e pilates. Profissionais qualificados, além de uma estrutura confortável. Venha praticar saúde na Academia VO2. Rua Oliveira Botelho, 78 Centro, WhatsApp 22 9 99 10 47 87 VO2. Mais do que uma academia, sua segunda casa. Rapaziada, vocês que ainda não conhecem a nossa segunda loja, que é aqui em Conselheiro, eu vim mostrar para vocês um pouco melhor da nossa loja. Vem comigo. Rapaziada, e aqui você também encontra a nossa famosa 3 por 100, rapaziada. Malha Premium, pega a visão na qualidade, olha só essa estampa da Raide, rapaziada. Estampa de site e você que vai pagar 3 camisas por 100 reais, rapaziada. A cor do momento também, rapaziada, a cor que mais tem saído, beige, essa é a cor do ano, rapaziada. Pega a visão também, na grande variedade de camisas peruanas, 2 por 120, aquela malha com elastano, aquela malha que modela o corpo, que fica bolada. Pega a visão, olha, com aquele elastano que você só encontra aqui na PL7, rapaziada. Uma mais top que a outra, comprando uma vai pagar 80, duas você vai pagar 120, rapaziada. Rapaziada, você que gosta de treinar, também a gente conta com uma linha bem grande de camisa e bermuda dry fit. Pega a visão na qualidade do nosso dry fit, rapaziada, olha isso. Olha o luxo desse dry fit nosso que a gente trabalha. Dá a melhor qualidade, rapaziada. Olha só, uma mais top que a outra. Tanto camisa, quanto shortinho também. Pega a visão na qualidade desse shortinho da Adidas. Pega a visão no bordado. Então, rapaziada, aqui você encontra uma grande variedade de shortinho e camisa para o seu treino. E calça dry fit também, rapaziada. Temos também uma variedade de calça dry fit aqui, olha. Uma mais top que a outra. Já é? PL7 Multimarcas Olá, eu sou a Lia, da Eletrofair. Estou aqui para falar um pouquinho sobre a Eletrofair para vocês. A Eletrofair é uma loja especializada em material elétrico e de iluminação. E contamos também com acessórios para finalizar a obra da sua casa. Como chuveiros, torneiras, tomadas interruptores, fios e cabos elétricos, inclusive especializados. E toda a parte de iluminação. Ventiladores de teto, de parede, coluna. Ou seja, na Eletrofair você encontra uma variedade de produtos que vão abrilhantar ainda mais a sua casa, a sua empresa, o seu negócio. E a Eletrofair disponibiliza para você estacionamento, convênio com estacionamento, onde você pode deixar o seu carro e fazer as suas compras com mais tranquilidade. E a Eletrofair tem consultores de venda especializados no assunto de material elétrico e iluminação, onde vão te ajudar a esclarecer suas dúvidas a respeito do que é mais adequado para o fim desejado. A Eletrofair iluminando a sua vida. No nosso atacado, você encontra uma grande variedade de doces para festas de aniversário, biscoitos, balas, suquinhos e muito mais. E com o CNPJ cadastrado, você compra mais barato para revender. Aceitamos todos os cartões. Não perca tempo. Venha para o nosso atacado. Avenida Júlio Antônio Turler. 57 WhatsApp 22 992 86 6266. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o Mercado Erínger. Uma estrutura completa para melhor atender. Oferece açougue com carnes em geral, carnes maturadas, tudo para seu churrasco com variedade e qualidade. Sessão de hortifruti com frutas, verduras e legumes fresquinhos. E todos os dias uma oferta especial para você e sua família. Rua Pacheco do Almo, 180 Prado. Mercado Erínger. Mais economia no seu lar. Carinho, companheirismo e fidelidade. Estas incríveis criaturas nos fazem felizes, nos enchendo de amor. A Neopet Shop sabe bem disso e da importância de cada um deles em sua vida. Por isso, há 40 anos está com você. Levando o melhor em alimentos, medicamentos, higiene e, claro, aqueles mimos que o seu pet adora. Neon Pet Shop. Bichinhos saudáveis, famílias felizes. Invicta Veículos, a loja com as melhores marcas e modelos para você escolher. Preços, prazos e taxas especiais. Oferecemos seminovos revisados com garantia e procedência. Atendimento personalizado. Aproveite e adquira seu carro com a credibilidade que só Invicta Veículos tem. Avenida Júlio Antônio Turler, 281 Olaria. WhatsApp 99771 4937. Acompanhe também as novidades nas redes sociais. Invicta Veículos, a sua loja em Olaria. Centro Educacional Ponto de Partida. Garanta a educação do seu filho em um lugar de qualidade. Um espaço envolvente, confortável e moderno. Preparado para desenvolver as habilidades cognitivas e emocionais. Do maternal ao quinto ano, integral ou parcial. Um novo conceito de educar com qualidade. Rua Luiz Berbate, 24 Olaria. Centro Educacional Ponto de Partida. Educando para uma infância de valor, matrículas abertas. Muito bem, de volta do intervalo. Cláudio já tomou uma água, já escondeu a bandeira, né? Tá bom, né? Falou de Flamengo, né? Deixa ali a bandeira, né? Já comemoramos e foi um título merecido. Vamos comemorar. Tomou uma água, Gaúcho também tomou uma aguinha. A gente sempre busca motivos para ser feliz e comemorar. Você tá feliz da vida, né? Você tá alegre. Tem que buscar motivos para ser feliz e comemorar assim. Vamos achar o seu objeto, já, já. É o final do programa. Não é meu objeto. É do Gustavo seu. Pegaram a minha mala preta. Agora a gente tem que ter exópolis tirar esse... Chamar o Gustavo aqui, hein? É. Ô, Cláudio, um assunto polêmico, né? Que envolve o investidor do Botafogo, né? O John Texter, né? Ele que tá alegando manipulação de resultados no campeonato brasileiro, no futebol, né? Do Brasil. Tem uma polêmica danada, né, Cláudio? Fala um pouquinho dessa situação. Será que tem isso no futebol do Brasil? Olha... Tem que provar, né? Deixa eu te falar uma coisa. O John Texter, ele é uma pessoa que tem falado nisso desde que acabou o campeonato brasileiro. Desde aquela derrocada do Botafogo, que o Botafogo foi perdendo ponto, ponto daquele jogo com o Palmeiras. Ele começou as acusações. Agora, eu acho que se ele tem algo, ele precisa falar. Até para o bem do futebol brasileiro. Se há alguma armação, ele precisa falar. E pra isso, ele já foi à Justiça Desportiva duas vezes. Foi também, foi convidado ali pela Polícia Civil a dar um depoimento, que tá sendo aberto um inquérito. E lá ele disse, citou algumas coisas, falou algumas coisas sobre Palmeiras, jogos. Também árbitros que estão cobrando propina, disse que tem gravações, mas não apresentou ali, né, fisicamente. É uma denúncia muito grave, né? É muito grave, porque se for verdade, né, e eu acho que se ele tem essas provas, ele deve denunciar, não é? Então, se ele tiver provas, realmente o futebol brasileiro vai ser, assim, colocado em xeque. Massacrado. Vai ser algo que o futebol brasileiro vai ter que ser reinventado em sua estrutura, em sua organização. Porque se tem um mercado paralelo de jogos que manipula esses resultados, árbitros manipulados, jogadores também que podem estar sendo manipulados, enfim. A gente precisa saber mais a fundo, agora não basta ele lá. Eu sou a favor do João Texor, se ele tem provas, ir à justiça mostrar todas as provas. Eu acho que ele tá fazendo um bem ao futebol brasileiro. Ele pode ser um grande herói, né? Exatamente. Como também virar uma chacota aí. É, gerar uma chacota, não só uma chacota, criar uma grande confusão em colocar todo o trabalho do futebol brasileiro, das instituições que o futebol brasileiro enxaque. Isso não é bom. Você sabe que o futebol hoje não é mais esporte. O futebol não é só uma coisa... Hoje virou um evento maior onde existem patrocinadores, né? É um negócio hoje. É uma empresa. Uma empresa, todos são empresas. E você tá brincando com muitas empresas. Não é só ali dentro do campo de futebol, você tá brincando com muitas empresas envolvidas. Claudio, assim, eu vou concordar discordando, tá? Me permite? Claro. O John tá certo. Ele tá certo. Na minha visão, ele tá certo. Acho que tem jogadores aí, acho que uns 10 jogadores que já foram indiciados sobre manipulação, por causa de apostas. E nós vemos muitos resultados aí meio duvidosos. Muitos resultados de futebol meio duvidosos. Mas, em relação às provas, eu acho que não parte dele. A partir do momento que tem um inquérito que vai pro Ministério Público, ou que vai pra uma entidade, ou que vai pra uma CPI, as coisas ficam... É, 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 perde-se sigilo. Entendeu? Então, quando ele fala, eu não posso apresentar as provas diante à mídia, é pra não estragar a denúncia que ele fez. Porque se ele fizer isso aí, com certeza vai vir abaixo muita coisa. Pode-se até dar um tempo nos campeonatos. E isso o Brasil não quer. Tem que pegar as peças-chave do problema. O problema, ele tem início, meio e fim. Sim, perfeito. Entendeu? Então, é o que eu acredito. Ele tá certo. Ele tem que denunciar, tem que ir pra televisão. Independente se o Botafogo... Ele não tá falando só do Botafogo. Ele tá falando de outros times que já foram prejudicados. Aquele resultado 4x3 do Palmeiras ficou muito duvidoso e muito claro que tinha uma manipulação. Com certeza. Mas, assim, muita manipulação e incompetência do Botafogo em campo também. Não, nós estamos falando aí da denúncia. É. Da denúncia. O que o Botafogo deixou a desejar é outra história. Outra situação. O time, quando ele não vem bem e há uma manipulação ou há um furo de arbitragem, derruba o time. É muito estranho o Botafogo ter perdido o título. Da forma que foi. Da forma que foi, sim. Não vamos aí também radicalizar. Ah, o Botafogo mereceu o título porque foi roubado. Não, não. Ele perdeu com suas próprias pernas. Entre aspas. Depois que estourou essa situação da manipulação, ficou mais claro ainda não só com o Botafogo. Outros times também ficaram. Teve outras apostas aí. Tanto que tem jogadores aí que estão sendo investigados. E estão montando uma CPI, abriram uma CPI. Da Oxo. E eles estão sendo investigados. Da Oxo, embora você fale, você fale assim, até em sigilo, mas em entrevista ele deixou alguns nomes. Falou de árbitro, falou de federação e falou o nome da... Calma, Leila, abaixa as armas. Então, assim, ele cita o Palmeiras como o principal beneficiado. Leila, a presidenta do Palmeiras. Do Palmeiras. Então, assim, ele cita o Palmeiras como o maior beneficiado. Agora, a Leila também... É uma faca de dois gumes. De onde vem essa convicção dele? É, e temos aqui uma sonora aqui do John. Veja só. Leila, põe suas armas. Você não sabe a evidência que eu me mandei. Julio, São Paulo. Mano, você é um amigo. Eu não tenho conseguido falar com você sobre isso porque é a natureza da evidência que eu tenho. Eu me importo mais sobre a lei, aparentemente, do que a Corte de Esporte. Eles me mandem os nomes dos acusados? Eu posso provar 100% que isso aconteceu. Essa tecnologia é um olho no céu que vê tudo, mili-secão por mili-secão. O que a humanidade não vê. Essa tecnologia e essa tecnologia behind-se tem que os carregam as pessoas por mais de 10 anos. Suas clientes são a betting companhia. Suas clientes são a major governador de futebol. Eles são real-time. Eles são olhando at coisas do que nós não imaginamos. E isso tem aberto para mim. E eu vejo isso. Eu não posso un-se-e-e. Isso não é sobre mim. Por favor, não me engança. Me engança. Eu estou tentando de ir a futebol clube. Eu posso promisar a todos que o único cara ruim é quem está pagando essas pessoas para fazer isso. Agora, não é um clube particular. Eu posso dizer matemáticamente que sim. Isso favoreceu Palmeiras significativamente. Está aí a sonora do investidor do Botafogo, Cláudio Amigão. É um depoimento polêmico. Polêmico, né? Ele fala ali, dá nome de times, fala que tem hábito envolvido, mas não dá os nomes. Eu acho que ele tem sim. Eu já falei aqui que eu sou a favor dele ir e realmente denunciar. Mas dá os nomes já na imprensa, assim, logo de cara? Não, mas ele tem que apresentar. As provas para a imprensa? Não, não. Não para a imprensa, mas ele tem que apresentar aonde ele foi, que é a polícia, a justiça desportiva e até o momento, me parece, que ainda não foi feito. Mas não pode, Cláudio. Ele não tem como passar um nome para a imprensa diante da televisão individual. Não, não estou dizendo isso. Ele já passou os nomes para a polícia civil, ele já passou para o Ministério Público. Não, segundo dizem, ainda não passou esses nomes. Ele disse que existe, mas não passou esses nomes. Não, olha só, ele passou o nome dos clubes. Não passou o nome dos clubes. Mas não passou como foi feita a gravação, né? E passou como que esses clubes estão envolvidos. Beleza, beleza. Isso aí é o que a imprensa sabe. É. Certo? Agora, atrás disso aí, tem os nomes. E esses nomes não cabem a ele passar na imprensa. Ele já passou, ele já deu, ele já falou, já deletou. Agora cabe ao Ministério Público investigar, puxar o jogador no pulo. Também não seria tão doidão assim de fazer uma denúncia tão grave assim. Cara, olha só, isso aí acaba com a carreira do cara, acaba com a carreira deles e ele tiver isso vocado. Será que o técnico está tão preocupado com isso? Para quem chegou de peito aberto dizendo que vai dizer, que vai mostrar como foi feito, eu acho que... E outra coisa, os clubes, por que eles se manifestaram em quê contra ele? Porque eles poderiam se manifestar, aquilo ali é uma denúncia falsa. Claro, claro. Não se manifestaram, está todo mundo calado, está todo mundo apertando. Ainda tem isso, né? Os clubes podem mover uma ação contra ele. Ele está certo, ele tem que denunciar mesmo, não pode existir manipulação no futebol. O futebol é raiz do Brasil, cara, não pode. Ele está certo. Para mim, na minha visão, ele está certo. Agora, ele tem que ter base para fazer, para ter essa atitude. Tem que ter base. Porque se ele não tiver uma coisa plausível, palpável em mãos para mostrar para a polícia, ele realmente vai ficar com dificuldade. Eu não vi um diretor falar na televisão, eu quero que ele prove que ele tenha 101% que o clube está envolvido. Eu não vi um diretor na televisão falar isso aí. Está todo mundo calado. Mas existem jornalistas que já acham que ele tem prova, sim, tem assistido alguns, e que se isso ocorrer, vai ter problema. Com essa quantidade de casas de apostas, né? Exatamente. Isso preocupa também, né? Você está citando aí, você está citando aí, já tivemos lá no Santos, lembra? Teve denúncia aí, teve situações graves. Um zagueiro que estava envolvido, que estava ganhando uma porcentagem. Já teve denúncia até na terceira divisão do campeonato. Isso não é uma máfia nacional. Isso é uma máfia internacional que entrou no Brasil, se acomodou, e para destrinchar isso aí, meu irmão, eu vou te falar uma coisa, com muita cautela, muito cuidado. Então, assim, é preciso para o bem do futebol mostrar as provas, e que se for verdade, que a gente comece a limpar a área, porque o bote de futebol brasileiro é muito grande. Ele é muito conhecido pelo seu talento, e não pode ser conhecido para fora das quatro linhas, né? Então, tem que ser conhecido ali pela habilidade dentro das quatro linhas. Beleza, vamos falar agora, de fato, do Tabajara Futebol Clube, Gaúz. Fala um pouquinho do seu time aí, que está bem na Copa Futebol 7 aí na arena. É, nós alcançamos, deu uma volta por cima, ganhamos de um grande time, né? Um time até que é cotado para a chegada, né? Até mesmo para ser campeão. E nós conseguimos uma grande vitória, com muita raça, muita garra, se portamos muito bem na quadra, a arena torceu, quero agradecer a torcida aí que lotou a arena, torceu por nós, que continue assim, que nós vamos dar vida nesse campeonato aí, para nós chegar e levantar o troféu. Temos jogadores com talento, e temos jogadores com raça e com vontade de levantar o troféu. Então, o Tabajara, então, perdeu a primeira, venceu a segunda. Vencemos 4x3. Um grande jogo, tá? Um grande jogo limpo, na bola, não tivemos problema com ninguém. Bom, ótimo, jogo bom. Quem foi lá, tenho certeza que saiu feliz. E você continua incentivando o seu time daquela forma, né? Ah, com certeza. Pegando firme dentro do Vechar. Não, 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 sem maldade. Olha só o programa, esse programa. Esse programa, que desagradável, que desagradável. Você fala da bolsa pedra. Ele não falou com maldade agora. Não, eu não peguei, eu fui ingênuo. Ele falou com maldade agora. Você, rapaz, olha só. Você pegou... Palavras firmes, palavras firmes, concentração, peso do vestiário. Pegou firme fora do Vechar. Gaúcho, gaúcho. Dentro e fora, dentro e fora. Não, não, agora é sério. Nós trabalhamos de uma forma... Isso é um desafio ali, você assumiu o Tabajara, né? Sim, sim. O Tabajara é da onde, Gaúcho? Meu maior desafio? É. Ser campeão. De tanto time bom que tá. O Tabajara é da onde? Time de onde? Qual bairro? É time de Olaria. Do Morro de Olaria. Do Morro de Olaria. É isso aí, do Olaria. É da raiz. Da raiz. Gaúcho que foi técnico do Itália, agora técnico do Tabajara, né? Importante escrevendo histórias. Vamos chegar, hein? Vamos chegar. Essa câmera aqui. Aí, torcida, vamos lotar. Cada jogo nosso. Cada jogo nosso, vamos surpreender. Se nós fizer o que temos que fazer, nós vamos nos surpreender. Você esqueceu do Alto de Olaria, que ele fez parte também da comissão técnica. Do Nidos do Alto, né? Do Nidos do Alto. Do Furacão também, lá no Cardinó, que vamos entrar no campeonato. Todo mundo quer o técnico do Santos. Campeão pelo Santos. O Nidos do Olaria, né? Criou uma escola de samba aqui junto com o time do Nidos do Alto, né? Do Alto. O Alto de Olaria, né? É, Gaúcho tá com a camisa roxa aí, mas eu acho que ele não é em Pera T de Olaria, não. Acho que ele tá aqui, ele tá em Olaria, aqui infiltrado. É o Nidos da Saudade, Gaúcho. É o Nidos da Saudade. Pra quem tá acompanhando, né? Pra quem não viu, né? Aquela entrevista polêmica. Polêmica. E a fantasia que sumiu? Carnavalejo. Não apareceu ainda. Mas tem sumido cada coisa, é brinquedinho. Brinquedinho não é, é objeto, né? É, muito estranho. No final do programa a gente fala mais um pouquinho dessa história aí, porque depois do intervalo tem tudo sobre o Campeonato Municipal de Bom Jardim. O Friburgo Esporte está um pé na decisão. Sai daí, é rapidinho. A Tuti Frutti está de cara nova, mas continua com aquele atendimento nota 10. E produtos com preços especiais, frutas e verduras selecionadas, açougue com carne de primeira alta qualidade, padaria com produtos diferenciados e sempre fresquinhos, adega com grande variedade de vinhos, laticínios e combinados japonês. Na lanchonete Tuti Frutti, o melhor lanche da cidade, com hambúrgueres, salgados, sucos naturais e pão na chapa. Venha para a nova Tuti Frutti. Praça Getúlio Vargas, 185 Centro, em frente à rodoviária urbana. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E pra retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Bairro de Conselheiro, em Nova Friburgo, pediu muito e agora o sonho virou realidade. A empada mix de Conselheiro já está aberta pra você saborear os salgadinhos, empadas e pães e queijo mais gostosos de toda a região, agora ainda mais perto de você. Rua José de Queiroz, número 85, lojas 3 e 4, no bairro de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo. Mais saúde, mais beleza, mais cuidado, mais orientação, mais facilidade. Mais de 12 anos, somos assim, sempre fazendo mais. Vem a conhecer a mais nova loja do Flamengo em Nova Friburgo. Nação Rubro Negra, linha feminina, infantil e adulto. Grande variedade de shorts, sungas e copos personalizados. Toda linha de camisas novas do Flamengo. Na Nação, você ainda pode tirar aquela foto com a taça da Libertadores e personalizar sua camisa com o seu nome. Venha para a nova loja Nação Rubro Negra, no Espaço Arpe, em Nova Friburgo. A Ótica Visari faz parte do Grupo de Ótica do Serjão. Marcamos exame de vista com o médico oftalmologista toda semana, a preço popular. Agende logo o seu. É só ligar 2523 1809. É 2523 1809. Você pode nos encontrar em frente à Clínica Amor Saúde, ao lado do Bramil, em Olaria. Além disso, temos uma parceria com o Cartão de Todos, que oferece descontos especiais para os nossos clientes. Não perca essa oportunidade de cuidar da sua visão e comprar os melhores óculos do mercado. Serjão e equipe esperam por você! Siqueira Barbie Shop. Venha cuidar do seu cabelo e barba com Arthur Siqueira. Cortes sofisticados. Siqueira Barbie Shop. Rua Gustavo Lira, número 79, Olaria. Siqueira Barbie Shop. Você mais bonito. Venha para o Churrasquinho Grill e Sushi. Petiscos e espetinhos. Tudo feito na brasa. Ainda temos aquele chop gelado de dar água na boca. Você ainda desfruta da nossa cozinha japonesa. Várias opções em um só lugar. Um ambiente familiar e muito agradável. Que tal uma picanha feita na brasa para 4 pessoas por apenas R$ 162,90? E uma churrascada completa com 5 guarnições por R$ 146,90. Para sua maior comodidade, faça seu pedido sem sair de casa. Delivery 2523 9792, Rua Pastor Meier 22, Paysandu. Sejam sempre muito bem-vindos à Guacerone Automóveis. Vou começar mostrando mercadoria. Olha essa. Fox Extreme 1.6 completo, 25 mil quilômetros rodados. Raridade. E olha essa máquina. X4 2021. Carro com 22 mil quilômetros. Única dona na garantia de fábrica. Temos HR-V para você que está procurando aquele SUV médio. 2018. Automática EX completíssima. Temos raridade. Civic 2000. Carro impecável. Baixa quilometragem. Carro hiper conservado para você sair num postante. Que olha, vai te atender muito bem. Aqui é um Fox. Fox Sedan 2019. Automático. Completo. Com 32 mil quilômetros rodados. Temos também Corolla. Com 40 mil quilômetros rodados. 2019. Temos Saveiro Pepper Cabine Dupla. Completíssima. Temos a nossa Triton. Você que quer um carro diesel utilitário para trabalho. Aí. Triton 2013 diesel. Completíssima. Temos a nossa BMW 1200 Adventure 2017 com 25 mil quilômetros rodados. E temos o nosso Civic 2020 Tour em 1.5 completo. Galera, ainda temos lá. Lander 2021 com 3 mil quilômetros rodados. E temos a N-Max 2019 com 3 mil e 800 quilômetros rodados. Galera, aqui está só uma base dos nossos veículos para você que está procurando o seu possante. Você vai comprar, trocar ou consignar o seu possante. Quer adquirir o seu primeiro carro, vai mudar o seu carro, quer fazer aquele upgrade. A Guacerone Automóvel está aqui para te atender sempre da melhor forma. Todos os nossos carros revisados, procedência, a garantia que você já sabe e a qualidade que a Guacerone não abre mão. É isso aí. Você não precisa bater em porta errada, pensou em comprar ou trocar o seu possante? É aqui na Guacerone Automóvel. Guacerone Automóvel, nosso compromisso é a sua satisfação. Bem. Sítio São Jorge em Janela das Andorinhas. Local privilegiado, paisagem e momentos para ficar eternamente gravados. Espaço amplo com piscinas adulto e infantil, sauna, churrasqueira e quarto. Sítio São Jorge. Aqui sua diversão e descanso estão garantidos. Faça já sua reserva. 25 40 11 16. Sua família e amigos merecem conhecer esse paraíso. Somente na Academia VO2, você encontra todo o conforto e os melhores equipamentos para manter seu corpo em forma. Musculação, Muay Thai, funcional, spinning e pilates. Profissionais qualificados, além de uma estrutura confortável. Venha praticar saúde na Academia VO2. Voa Oliveira Botelho, 78 Centro. WhatsApp 22 9 99 10 47 87 VO2. Mais do que uma Academia. Sua segunda casa. Rapaziada, vocês que ainda não conhecem a nossa segunda loja, que é aqui em Conselheiro, eu vim mostrar para vocês um pouco melhor da nossa loja. Vem comigo. Rapaziada, e aqui você também encontra a nossa famosa 3 por 100, rapaziada. Malha Premium. Pega a visão na qualidade. Olha só essa estampa da Haig, rapaziada. Estampa de site. E você que vai pagar 3 camisas por 100 reais, rapaziada. A cor do momento também, rapaziada. A cor que mais tem saído. Beige. Essa é a cor do ano, rapaziada. Pega a visão também. Na grande variedade de camisas peruanas. 2 por 120. Aquela malha com elastano. Aquela malha que modela o corpo, que fica bolada. Pega a visão. Olha. Aquele elastano. Isso você só encontra aqui na PL7, rapaziada. Uma mais top que a outra. Comprando uma, vai pagar 80. Duas, você vai pagar 120, rapaziada. Rapaziada, você que gosta de treinar. Também a gente conta com uma linha bem grande de camisa e bermuda dry fit. Pega a visão na qualidade do nosso dry fit, rapaziada. Olha isso. Olha o luxo desse dry fit nosso que a gente trabalha. Dá a melhor qualidade, rapaziada. Olha só. Uma mais top que a outra. Tanto camisa, quanto shortinho também. Pega a visão na qualidade desse shortinho da Adidas. Pega a visão no bordado. Então, rapaziada. Aqui você encontra uma grande variedade de shortinho e camisa pro seu treino. E calça dry fit também, rapaziada. Temos também a variedade de calça dry fit aqui, ó. Uma mais top que a outra. Já é? PL7 Multimarcas. Olá. Eu sou a Lia, da Eletrofair. Estou aqui pra falar um pouquinho sobre a Eletrofair pra vocês. A Eletrofair é uma loja especializada em material elétrico e de iluminação. E contamos também com acessórios pra finalizar a obra da sua casa. Como chuveiros, torneiras, tomadas interruptores, fios e cabos elétricos, inclusive especializados. E toda a parte de iluminação. Ventiladores de teto, de parede, coluna. Ou seja, na Eletrofair você encontra uma variedade de produtos que vão abrilhantar ainda mais a sua casa, a sua empresa, o seu negócio. E a Eletrofair disponibiliza pra você estacionamento, convênio com estacionamento, onde você pode deixar o seu carro e fazer as suas compras com mais tranquilidade, né? E a Eletrofair tem consultores de venda especializados no assunto de material elétrico e iluminação, onde vão te ajudar a esclarecer suas dúvidas a respeito do que é mais adequado para o fim desejado. A Eletrofair iluminando a sua vida. No nosso atacado, você encontra uma grande variedade de doces para festas de aniversário, biscoitos, balas, suquinhos e muito mais. E com o CNPJ cadastrado, você compra mais barato para revender. Aceitamos todos os cartões. Não perca tempo. Venha para o nosso atacado. Avenida Júlio Antônio Turler. Cinquenta e sete WhatsApp vinte e dois nove noventa e dois oitenta e seis sessenta e dois sessenta e seis. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o Mercado Erínger. Uma estrutura completa para melhor atender. Oferece açougue com carnes em geral, carnes maturadas, tudo para seu churrasco com variedade e qualidade. Sessão de hortifruti com frutas, verduras e legumes fresquinhos. E todos os dias uma oferta especial para você e sua família. Rua Pacheco do Almo, cento e oitenta Prado. Mercado Erínger. Mais economia no seu lar. Carinho, companheirismo e fidelidade. Estas incríveis criaturas nos fazem felizes, nos enchendo de amor. A Neopet Shopping sabe bem disso e da importância de cada um deles em sua vida. Por isso, há quarenta anos está com você. Levando o melhor em alimentos, medicamentos, higiene. E claro, aqueles mimos que o seu pet adora. Neon Pet Shopping. Bichinhos saudáveis, famílias felizes. Invicta Veículos. A loja com as melhores marcas e modelos para você escolher. Preços, prazos e taxas especiais. Oferecemos seminovos revisados com garantia e procedência. Atendimento personalizado. Aproveite e adquira seu carro com a credibilidade que só Invicta Veículos tem. Avenida Júlio Antônio Turler, duzentos e oitenta e um, Olaria. WhatsApp nove nove sete sete um, quarenta e nove trinta e sete. Acompanhe também as novidades nas redes sociais. Invicta Veículos. A sua loja em Olaria. Centro Educacional Ponto de Partida. Garanta a educação do seu filho em um lugar de qualidade. Um espaço envolvente, confortável e moderno. Preparado para desenvolver as habilidades cognitivas e emocionais. Do maternal ao quinto ano. Integral ou parcial. Um novo conceito de educar com qualidade. Rua Luiz Berbate, vinte e quatro, Olaria. Centro Educacional Ponto de Partida. Educando para uma infância de valor. Matrículas abertas. Muito bem, de volta do intervalo. O técnico Gaúcho quer fazer uma pergunta. Ô Claudio, nós marcamos um horário. Você chegou uns quarenta minutos atrasado. Aí eu fiquei sabendo, depois você falou que ia fazer um exame, né? Aquele exame e tal. Por que demorou tanto assim? O do Claudio não demorou, né Claudio? Rapaz, eu sempre, olha, vou te falar uma coisa. Já que aqui nós falamos de esporte, também é algo que presta serviço. Esporte é saúde. Eu já fiz os meus exames. Com cinquenta anos eu preciso fazer todos os exames. Mas demorou tanto assim? Não demorou. E olha, vou dizer uma coisa. Todos os homens têm que se dirigir. Né? De gastro, para o estômago, enfim. Vou perder aqui os nomes dos médicos, ok? Especialidades, né? Gastro, enfim. Então, todas as áreas, né? Que a gente precisa fazer. Depois dos cinquenta anos, até antes. Tem que cuidar da saúde. Tem que cuidar da saúde. O proctologista, principalmente os homens. Os homens que têm tanta vergonha, né? De dirigir ao médico, né? Claudio, leva até chocolate. Mas o Magno não me respondeu. Por que demorou? Porque eu levei chocolate. Ah, tu levou um chocolate? Não pode ser assim, rápido. Ele levou chocolate. Demora um pouquinho. Tem que fazer o exame, sim, e não ter vergonha. Porque se você tiver vergonha e preconceito, você vai prejudicar a sua saúde. E prejudicando a sua saúde, você prejudica você, seus familiares. Então é uma coisa séria mesmo. Vou fazer o exame. Vou fazer o exame. O exame já está quase na idade de fazer os exame. Quase na idade, mas falta um pouquinho. É um serviço. Vai faltar muito ainda, tá bom? Mas faça. Bom, vou fazer. Levar chocolate, levar flores, né? Nada, rapaz. Você não precisa fazer nada. Você precisa ir. Só ir. Todo mundo precisa ir ao médico. Relaxar e ir. Relaxar e ir. Ou ir e relaxar. Aqui, vamos falar do campeonato sub-17 de Bom Jardim. Um campeonato municipal. O Friburgo Esporte estreou nessa competição lá no campo do São Miguel e venceu por 1x0 o time da casa, o time do São Miguel. Foi um jogo super disputado com o Friburgo Esporte. Sempre sufocando o time da casa. Mas a bola não queria entrar, Cláudio Amigal. Vamos falar um pouquinho dessa partida que a Nova TV transmitiu? Rapaz, pois é. Nós estivemos lá, né? No campo do São Miguel. E um campo bonito, como vocês podem ver lá nas imagens. Olha só. Perdendo gol, batendo na trave, né? O Cauã ali. E o Friburgo Esporte esteve, sim, melhor durante todo o jogo. Sempre sufocando a equipe da casa, o São Miguel, que já vinha de uma derrota para o Monerá, por 2x1. Olha só, outra chance do Friburgo Esporte. Zagueirão tirou em cima da linha. O São Miguel... É o Vitor. Esse número 4. O ataque é muito leve, né? É muito leve. É rápido. Mas pecou muito nas finalizações. É o ataque com o Alisson, o Nathan, né? Exatamente. O Galão Gomes também ali tentando as jogadas. Exatamente. Mas com o Alisson, né? Correndo muito, mas com pouca técnica. O Nathan também, um garoto altíssimo. Vocês podem ver o Nathan lá, mas também estava muito afoito no jogo. Olha só o lance polêmico aí. O que você acha que o Friburgo Esporte... Olha o lance polêmico, olha só o lance polêmico. O juiz anulou esse gol e a equipe do São Miguel ficou revoltada com essa anulação, né? Mas antes, vocês vão ver o lance antes, olha só o lance, olha só... Ele puxa a camisa. Houve um puxão do jogador do São Miguel em cima do zagueiro do Friburgo Esporte, que acabou entregando nos pés do atacante do São Miguel e fazendo o gol. Teve falta ali atrás. Olha aqui, esse foi o lance mais bonito da partida. Uma batida de falta de longe. E o goleiro Aquiles fez uma belíssima defesa. Claro, soltou, tentou agarrar ali firme, mas estava no lance. Quase que saiu o gol do São Miguel. Mais um lance aí do Friburgo Esporte, que esteve em cima a todo momento. Olha só, o Magno gritou gol lá e a torcida ficou indignada com o Magno. Eu também achei que tinha sido gol. Mais um gol com o Friburgo Esporte perdido. Ela ficou um pouquinho atrasada nessa bola, ela bateu pelo lado de fora. Esse é o gol do Carlos Gomes. E já no final da partida, já passando lá o tempo regulamentado. Ele perdeu o tempo da bola. Ele perdeu o tempo. Foi um golaço aí do gol. Exatamente. A Cauã é muito habilidoso. Esse menino é bom, né? Muito bom. Esse menino é bom. Sempre batendo, desde o primeiro momento no jogo, ele sempre tentava chutar fora da área. Tentou a todo momento. Então é assim, resumindo a partida, o Friburgo Esporte foi superior. A bola pegou um efeito ali, você viu, né? Sim, porque ele perdeu o tempo. E ela foi descaindo, e ela foi descaindo também, né? É, matou o goleirão lá, Caí. Matou o goleirão. Agora, eu falo assim, foi um jogo complicado, onde o São Miguel ficou muito na defesa. No segundo tempo, ele tentou sair um pouco mais. Então, como é que é o nome dele? Fugiu o nome dele aqui agora. O Camisa 10, o Arthur. Arthur. O Camisa 10 do Friburgo Esporte, o menino de amparo, né? Sim. Você vê que ele era o capitão do time, estava ali segurando no meio de campo. Quando o técnico, Matheus Caban, substituiu, tirou ele de campo, o Friburgo Esporte deu uma caída, né? Ele não estava. Perdeu um pouco na marcação. É, o Arthur não estava nos seus melhores dias. Sim. Mas ele, com sua técnica, ele segura, sabe? Distribui bem, tenta realmente alimentar o ataque com seus lançamentos. Ele tirou, e aí o São Miguel melhorou muito, né? Conseguiu também ganhar um pouco no meio de campo e realmente levou algum perigo à equipe do Friburgo Esporte. Tem, o equipe de São Miguel também tem bom zagueiro, né? Tem bons jogadores, mas nesse momento perdeu um pouco ali do meio de campo, correto? Mas mesmo assim, o Friburgo Esporte continuou sendo melhor. Só que assim, esse jogo foi um jogo assim, de ataque contra defesa. Um ataque que não se aproximava, os jogadores do Friburgo Esporte não se aproximavam, tentavam fazer jogadas individuais, poderiam ter definido. Segurando demais a bola, né? Sim, poderiam ter definido antes. O placar poderia ter sido aberto antes, mas muita individualidade, jogadores muito distantes um do outro. Poucas jogadas pelas laterais. O time de São Miguel também conseguiu anular também essas jogadas pela lateral. Eu gostei do lateral esquerdo do Friburgo Esporte, o João Vitor, né? Sim. Muito bom lateral. Não do São Miguel que você diz, né? Não, do Friburgo Esporte. Ah, sim, mas do São Miguel também tem bom lateral. Olha só, conversamos com o Cauã Gomes, autor do gol do Friburgo Esporte. Veja só. Conversar agora com o jogador Cauã Gomes, que fez um golaço no finalzinho. Passou na sua cabeça que você poderia fazer aquele gol, você tentou direto para o gol, mesmo ao cruzamento. E fala para a gente aí o sentimento de dar o gol da vitória ao seu time. Ah, muito feliz, né? Primeiramente agradecer a Deus por oportunidade e tentei buscar o gol no último minuto de jogo. Vai que a bola entrou e aconteceu que foi o gol, né? Quando a bola entrou, o que passou na sua cabeça ali? Ah, várias coisas, né? Felicidade muito por ter feito o gol no finalzinho, né? Que levou o nosso time agora para a final. E agora é focar e ganhar a final e ganhar o campeonato. Agora, não foi um jogo fácil, né? Não, não. A equipe adversária é boa. Jogou bem, segurou o jogo todo momento, mas a gente em algumas etapas, fomos superiores a eles. Está aí o Cauão Gomes, Cláudio Amigão, fazendo um golaço de falta, né? É um garoto com muita personalidade. Sim, muita personalidade. Todo jogo, né? Todo tempo tentando realmente pegar o goleirão desprevenido, chutando de fora da área. Mas esse jogo, só resumindo, esse jogo não foi um jogo bom, não foi um jogo, foi um jogo de muitos erros e que só poderia ser definido assim, do jeito que foi, num lance de bola parada, né? Com um bom batedor, com categoria. E foi assim que foi definido. Foi um jogo truncado, de muitas chances perdidas. O time do Freebook Esporte precisa melhorar muito. São Miguel ali tentou lutar com as armas que tinha dentro de casa e acabou sendo definido desse jeito, numa bola parada. Ô Gaúcho, por isso que é importante, né? Você como técnico, sempre incentivar o time até o final, né? O jogo só termina quando o ar tropita, não é isso? É isso aí, não pode parar não. Eu acho assim, quando o jogo é truncado, existe bola parada. E o Freebook Esporte, ele trabalhou muito bem isso. Se não fosse essa bola parada aí, seria pior, seria um resultado mesmo. Olha, na verdade, eu ia falar isso pra você, né? Então, isso também é um mérito do time do Freebook. Tu não esteve bem em campo, mas tem bons batedores. Tem bons batedores. Esse Cauã é um dos bons batedores. E tem, conseguiu com a arma que tinha, com a bola parada. E é bonito ver como esse, né? Bonito. No futebol profissional está difícil ver. Eu falo mais, tá? Se tiver empresário de olho nesse menino aí, daqui a pouco voa. Exatamente. Daqui a pouco voa. Olha só, conversamos com a comissão técnica do Freebook Esporte, com o técnico Matheus Cabanhas e com o seu auxiliar Pierre Marques, filho do Fabiano Marques. Veja só. Conversar agora com a comissão técnica do Freebook Esporte, conversar primeiro com o Matheus Cabanhas, que é o técnico do... Matheus, foi um jogo muito difícil, né? Teve muitos erros também da sua equipe, né? É, Magno. Assim, no primeiro jogo a gente teve uma preparação aí curta, né? Assim, mas... Ainda bem que a gente tem alguns atletas que já estavam com a gente, a gente tem certo entrosamento. E é complicado porque a equipe deles se propôs só a defender, né? Em alguns momentos a gente via eles falando, querendo realmente que fosse o empate, pedindo pra acabar o jogo, etc. Então, numa circunstância dessa, sem muito, muito entrosamento, né? Às vezes você erra ali no balanço, erra uma decisão de um passe pra quebrar a linha, etc. Eles tentam, a gente incentiva realmente a tentar. É uma coisa que a gente sempre fala com eles. Realmente tentem quebrar a linha, tentem fazer uma jogada diferente pra poder sair o gol. Infelizmente, ela ali tinha umas decisões equivocadas, mas no final, com a cobrança brilhante do Cauante, conseguiu sair com a vitória, que é o meu ponto de vista merecido. Agora, o Natan segurou muita bola ali também no ataque, né? Tentou as jogadas, né? A gente reparou um pouquinho também na transmissão que o seu jogador de ataque tava segurando muita bola, né? Você anotou isso também? É, a gente sempre pede pra aproximar. O que tava acontecendo hoje aqui é um campo grande. E até nos primeiros minutos do jogo ali, os meus mias estavam muito desligados, né? Depois da parada, eles ligaram um pouco mais. Mas do final pro jogo, do meio pro final pro jogo, eu entendi que o físico bateu, né? O campo é grande, o sol tá quente. Então, às vezes, essa bola era ligada no Natan, ele é bem fisicamente, né? Ele é forte, ele segurava. E muitas vezes a gente até gritava ali, alguém bota a cara pra jogar, bota a cara pra jogar, porque o pessoal ficava longe, distante, olhando, assistindo, esperando que ele fosse resolver. E aí acabava culminando dele continuar com a bola ali, né? Mas realmente é algo que a gente vai trabalhar. A gente sempre trabalha muito isso, de dar dois toques na bola, um toque na bola, você é rápido. E são coisas que a gente vai corrigindo aí, até durante a competição mesmo. Fala um pouquinho do gol do Cauã Gomes, né? Foi a última bola do jogo, né? Por isso que é importante nunca desistir, né? É, foi um golaço, né? Uma cobrança brilhante ali do Cauã. A gente sabe que ele bate bem na bola, né? Tanto que é o homem da bola parada. Outras ele já tinha tentado fazer também. E você que pediu? Aí eu pedi pra ele bater em direção ao gol. Mas ele foi mais além ainda, né? Fez um golaço, bem distante até essa bola. Mas assim, de parabéns o Cauã. E pra mim, premiou a equipe que mereceu. Que procurou, propôs o jogo, pra poder sair com a vitória hoje. Tá certo. Todo mundo tá acostumado a ver o Matheus Cabanhas juntamente com o técnico Fabiano Marques. Hoje você tem o Fabiano Marques em uma versão mais nova. Esse aqui é o filho do Fabiano Marques, o Pierre Marques, que agora é auxiliar do Matheus Cabanhas. Fala um pouquinho como é estar trabalhando na equipe do Freebook Sport. É assim, pra mim é um prazer poder começar a trabalhar. Eu já tinha trabalhado em outro projeto do meu pai muitos anos. Então, quando eu recebi o convite, eu já logo tratei de resolver o que eu tinha no fim de semana, poder estar ajudando. Trabalho que eu acho muito legal, que eu sempre tentei acompanhar quando pude. Pra mim é um prazer enorme poder fazer parte. Tô aí pra ajudar no que for possível. Se for pra ver, pra auxiliar, só pra levar o que for possível, eu quero estar aí pra ajudar. Só que eu, assim, fiquei muito feliz mesmo de poder estar participando desse projeto, principalmente com meu pai. Já tem esse DNA do pai então, de querer sempre ajudar, né? Um pouquinho disso aí. Desde criança, sempre gostou de trabalhar criança, sempre tentou me levar junto. Então, pra mim foi só um complemento já, né, do que a gente já tinha plantado uns anos atrás. Você também joga futebol? Eu tento, né? É zagueiro? É zagueiro, volante. Mas não sou bom igual meu pai, não. Sou um pouquinho inferior. Esse bigode é o estilo já? É, isso aqui é a marca registrada. É só pra quem pode. Hoje acabou sendo expulso da partida, né? É, ali, assim, quem tava ali ouviu. Eu não faltei com respeito de forma nenhuma. O que eu questionei foi porque nosso zagueiro tomou um cartão porque falou uma palavra errada, juiz, chamou ele de maluco. Só que anteriormente, o zagueiro daí chamou o bandeira de maluco, ele ouviu, comentou com a gente, ele não chamou. Então eu questionei por que o nosso jogador tomou e por deles, não. Eu não entendi essa falta de critério. E eu questionei, ele falou que era pra me expulsar porque eu estava falando muito. Sim, ao meu ver, foi injusto porque o técnico deles entra em campo, discute com o jogador nosso e, assim, eu não vi nenhum cartão. Mas tô tranquilo. Mas, importante, a equipe tá bem. E o principal, eu não comprometi meu caráter, não faltei respeito, ele sabe o peso dele, eu sei o meu. Com certeza. E como a final vai ser aqui no campo de São Miguel, você vai poder ficar pertinho do Matheus Cabões, do lado do Alambrado, porque é muito próximo do banco de reserva. Não, no final eu tô aí. Tem o próximo jogo agora, né? Do, que é com duas barras mesmo, pra gente poder testar nossos jogadores, fazer uns acertos e, na final, se Deus quiser, eu tô aí pra levantar um troféu já com o time. Manda um abraço aí pro seu pai. Fala que ele perdeu o lugar dele. Um beijo você, pai. Você sabe que se comparar muita gente aqui vai ficar pesado pro senhor, principalmente na parte física, mas pode achar que eu vou representar bem. Eita, velho. Não, não, tá inteiraço. Tá aí a dupla, a dupla de dois. É isso aí. Matheus Cabões e Pierre, filho do Fabiano Marques. O menino fala bem, tem personalidade. Foi até expulso na partida, mas não porque falou besteira, não. Acabou ali na beira de campo, se exaltando um pouco, substituiu muito bem o pai. Tem o DNA do futebol, né? E o Cabanhas e eles fizeram um bom trabalho. Mas olha só, eu digo que fizeram um bom trabalho porque venceram. Vencer é sempre muito importante. Tinha a arma ali da bola parada. Vai ter uma semana agora pra treinar também, né? Vai, mas precisa melhorar. Precisa aproximar esses jogadores aí. Como eu já disse, estão muito isolados uns dos outros, né? Tocar melhor a bola com mais tranquilidade. Muito afoitos na hora de definir a jogada. Eu até falei na transmissão, pega uma bola, dá pra cada um, né? Exatamente. Tá com muita disposição os meninos, ô Gaúcho. Tem que ficar com mais tranquilidade. Tem que ficar com mais tranquilidade. Pega a bola, sai correndo como desesperado, quer driblar todo mundo. Não dá, né? Não, não. Tem que tocar a bola, tem que tocar. Toca, passa e faz o gol. Faz um dois, faz o feijão com o arroz, faz o simples, pô. Poucas vezes eu vi essas jogadas, um dois, jogadores se aproximando ali. O pior que treina é isso, né? Tem que fazer jogar, pô. Tem que fazer jogar. O pior que treina é isso. Chega na partida, é, jovem é complicado, né? O adulto também já é difícil botar na cabeça dele, né? É, mas é... De todos os males, né, o Gaúcho. Deixa o Gaúcho falar. Não, mas eu tô chamando. O Gaúcho, cara. O Gaúcho não consegue falar. O Gaúcho não consegue falar. O Gaúcho tá chamando papo com o Gaúcho, né? De todos os males. Nossa. É isso aí. É isso aí, de todos os males. O Gaúcho, você não tá conseguindo falar, Carlos, não tá deixando. O que tá acontecendo com você? Ele tá feliz da vida com o Flamengo, ele tá em ordem. Eu quero puxar papo com o Gaúcho. Então, puxa papo com o Gaúcho aí. Coloca a musiquinha romântica aí, Patrick. Pode colocar... Gaúcho, olha só. Fala, meu querido. Vamos fazer um namoro futebolístico. Fala, fala. Vamos fazer um namoro futebolístico. 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 Querido, lá... Vou até centralizar. Pois é, pode centralizar. Mas olha só, olha só. Lá em Bom Jardim, está com a mesma dificuldade, só três times para o campeonato. Mais importante que o campeonato existiu. E aí? O que você acha? O importante é que o campeonato saiu. Independente de ser três times, saiu. Não pode deixar de sair, né? Quem sabe agora o próximo vai aumentar na base de times. Agora, a vitória do... Vale salientar que tinha muito tempo que não tinha esse campeonato de base. É isso aí. Já é o primeiro momento. Já é o início, né? Já é o recomeço, de novo, da história. Eu acho que veio uma vitória em cima da hora que ele estava precisando. E usou a arma. Isso aí é treino, tá? Essas faltas aí tudo é treino, né? Mérito, mérito pro técnico, mérito pro Cabanhas. É treino. Se não fosse isso aí, ia ficar no menos zero a zero. Ou talvez até tomasse um gol de contra-ataque. Porque o time não chegou. O time não chegou. Agora, ainda tem que ver que eu não assisti o jogo. Tinha que ver se o Friburgo Esporte não deixou o adversário jogar. Porque às vezes tu vê, ah, não chega. Mas ele não deixa jogar. Ou realmente eles fizeram a marcação da linha pra trás e ficou ali tentando um contra-ataque que não dava espaço. Beleza. Conversamos também com o presidente da Liga Bom Jardimense, o Andrei. Veja só. Conversar com o presidente da Liga de Bom Jardim, o Andrei. Andrei, um jogão de bola aqui em São Miguel. É um jogo muito disputado com o Friburgo Esporte saindo aí com a vitória no finalzinho, né? Mas valeu a rodada. Tudo tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. Primeiramente, agradecer a Deus mais por esse dia aí, né? Que correu tudo bem, né? E espero que semana que vem a decisão do primeiro e do segundo colocado entre duas barras e o Friburgo Esporte, né? O Moneirá. Pra no próximo domingo, no próximo sábado, a gente fazer grande final. Agradecer ao pessoal do Friburgo que esteve aqui hoje, ao pessoal do São Miguel, que realmente foi uma partida muito boa, muito disputada, muito leal, entendeu? A garotada correram muito debaixo desse sol aí escaldante, né? E se Deus quiser, semana que vem a gente vai estar de volta aqui pra gente finalizar a primeira fase e no próximo sábado a gente fazer a grande final do Sub-17. Tá aí o presidente da Liga Bom Jardinense, nosso amigo Andrei, que esteve aqui no programa da semana passada. Gente, boa. Toda vida! E o Friburgo Esporte, tá, gente? Pra encerrar esse assunto Sub-17, vai entrar em campo do sábado que vem, esse sábado agora, 10 da manhã, contra o time de Munerá, que é o time de duas barras, né? Contra o time lá do Caio. Então é uma vitória também pra ficar bem colocado. Exatamente. O Friburgo Esporte saiu dessa vitória, até agora tem uma vitória e vai jogar contra um time difícil que vem de uma vitória. Que venceu o São Miguel. E aí sim, eu acho que o Friburgo Esporte vai ser mais testado. Será uma final antecipada já. Será. Uma final antecipada. Até porque o Friburgo Esporte tá jogando esse campeonato já antevendo, né? Já se preparando pra outros campeonatos. Então, esse campeonato é de suma importância. Beleza, Cláudio Migão. Beleza, Gaúcho. Esse cabelinho tá parecendo até um amigo meu. Gostou, gostou. Daqui a pouco vai ficar todo branco aí e vai confundir mesmo, né? Aí você pode começar a fazer campeonato por aí. Mas você tem um rapaz que organiza, um senhor que organiza campeonatos. Tem um cabelo branco que faz o maior sucesso. Gaúcho daqui a pouco vai ficar igualzinho. O Paulão, o Paulão gostava muito quando o Jorge, né? Aquele senhor que sempre esteve aqui, que tá, não vem mais. O Jorge é o ícone do esporte. O ícone do esporte, o Paulão está com saudade de alguém grisalho aqui no programa. Então, já entramos em contato, Cláudio, com o Gustavo Rocha, o fotógrafo. Sim. Acharam? Em Teresópolis. Encontraram? Tá com ele. Tá com ele. Tá com ele. Mas eu, sinceramente, ele falou que não vai devolver. Ele colocou e tirou da minha bolsa sem eu saber. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Levou pra Teresópolis agora só semana que vem. Não sei se vai trazer semana que vem. Pois é, rapaz. Que doideza, né? O cara levou... Que loucura, rapaz. É uma loucura misturada com doideira. Fecheu na bolsa. Isso é loucura misturada com doideira. Cuidado, hein? De objetos, de brinquedinho na bolsa. É complicado. Foi doido isso, cara. O que tá acontecendo com vocês? Eu não tô acontecendo nada comigo. Eu só deixo assim, amigo, eu posso te ajudar. E aí eu... Você deixou a bolsa aberta? É. Na cara? Eu não sabia que Gustavo gostava dessas coisas. Viemos todos de Friburgo, né? Saímos de Friburgo de carro, ele vem de Teresópolis. Eu peguei ali, né? Peguei o pessoal na TV e fomos lá, né? Fazendo aquela viagem gostosa até ali. Bom Jardim. Como é que é o nome do negócio? Carinhoso? Eu não sei, rapaz. Eu não sei porque eu não vi. Tem um apelido. O nome do negócio é Carinhoso. Eu não vi. É blá blá ou... Eu não vi. Eu não vi realmente. Eu parecia... É lá. Eu não sei. Coube. Na bolsa ali e... Mas eu não vi direito o que era. Eu sei que ele... Só vi que ele apareceu com o Cacetete, né? Que tu falou, o ministro do programa. Ele falou, me dá aqui que eu vou levar para Teresópolis. Aí você puxou da mão dele, ficou um puxando. Não, não fiquei nada. Não deixou fazer isso. Isso aí vai a noite inteira, a noite toda, o dia todo, a semana toda. Aqui, Gaúcho. Abraços, então, Gaúcho. Abraços. Para quem você quiser. Abraços para a torcida do Tabajara. Vamos lotar de novo no sábado, hein? Estou lá. Vou lotar onde? Arena? Na Arena, na Copa Fute 7, meu querido. Que horas que eu jogo, Gaúcho? Eu acredito que vai ser 18 horas. Contra quem? Nosso jogo, rapaz. Contra o Bilabong. Bilabong. Parada dura, hein? É, Gaúcho. Parada dura, jogo pesado. Vamos embora, vamos para cima, gente. Vai ter aposta, não? Não, não, não. Claro que essa aposta não, o John vai entrar no meio aí. Mas tem churrasco depois, não tem? Tem churrasco. Churrasco de quê, Gaúcho? Sempre tem a resenha, né? Churrasco de quê? Sempre tem a resenha do Tabajara. Tamo junto. Obrigado, Claudio, pela participação marcante mais uma vez. Eu que agradeço. Um abraço a você, Gaúcho. Um abraço a você e toda a nossa equipe aí. Um grande abraço para vocês. Uma ótima semana e até a próxima semana com a Arena do Esporte. Muito obrigado. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Jamp, de Janela das Andorinhas, né? É do Sítio São Jorge, para o Soelio também, que está sempre apoiando aí o futebol em nossa cidade. Um abraço para o Marquinhos, da Lanchonete Tutti Frutti. Um abraço para o Marconi Medeiros e o Andy Guadalupe, diretores aqui da Nova TV, que sempre, né, que dá essa estrutura para levar até o telespectador o melhor do futebol, não é mesmo? Muitas das vezes as pessoas não veem, né? Você vê aquela figura na frente da TV, mas... A direção. Por trás, né? Tem uma direção toda ali que dá tranquilidade para que o trabalho seja exercido. Então, um abraço para eles. Beleza. Esse foi a Arena do Esporte. Um grande abraço e até a próxima Arena do Esporte. O melhor do esporte sempre está aqui. E o Gaúcho vai ser contratado pelo time lá de Amparo, lá da aldeia. Tchau. E o Gaúcho vai ser contratado pelo Esporte.